Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Nos últimos dias, uma das coisas que mais se fala no mundo gamer é sobre o lançamento da nova plataforma de streaming do Google, chamada Google Stadia. Aqui na Central a gente está cobrindo para vocês essas informações e também passando a nossa opinião, a nossa visão sobre tudo isso. Inclusive a gente já fez dois vídeos muito importantes que eu recomendo que você assista, vou deixar um card aqui em cima. O primeiro é, Google Stadia é a maior piada do mundo gamer. Esse vídeo mostra todas as funcionalidades que o Google estava tirando do lançamento que ele tinha prometido. E depois a gente fez outro vídeo falando do desastroso lançamento do Google Stadia, porque basicamente a plataforma lançou extremamente cagada, com diversos problemas. E os gamers que compraram, que se comprometeram a jogar nela, estão com muitos problemas e não estão gostando nada disso. E no vídeo de hoje, galera, não vai ser diferente. A gente vai falar de problemas do Google Stadia, obviamente. E dessa vez mostrando as mentiras e mostrando como o Google está tentando enganar os gamers, enganar você, sobre a qualidade dos games que estão rodando nesse serviço. Então galera, quem fala com vocês é o White. Então bora ver tudo isso com os mínimos detalhes e eu vou dar a minha opinião pra vocês também, beleza? Lembrando que se você for novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever nele. Clicar no sininho também de notificações, assim você recebe todos os nossos vídeos do canal. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva pra não perder nada sobre o mundo gamer, beleza? Então vamos lá, galera. Eu tô aqui num site gringo e a matéria diz o seguinte. Google Stadia está descaradamente mentindo sobre a qualidade dos jogos e isso não é bom, tá? A matéria começa falando sobre aquele papo de que o serviço é novo, de que o serviço tá recém no começo, que a gente tem que dar um crédito. Teoricamente, eu concordo se eles não tivessem prometido coisas que não estão aqui, né? Você vai falar o seguinte, tá, você vai lançar uma plataforma de streaming, Google, você é um serviço novo, entre aspas, porque a gente já teve outras plataformas de streamings antigamente que também não deram certo. Essa aqui não é a primeira vez que uma empresa fala, vou fazer uma plataforma de streaming. Então, teoricamente, não é algo inovador, que agora tá vindo com muito mais força, porque a gente tem um pouco de recursos tecnológicos melhores pra isso. E eles simplesmente prometeram milhões de coisas que teria no lançamento e depois viram que não ia dar pra completar, viram que não ia dar pra fazer e simplesmente adiaram as coisas. Muitas coisas ficaram pro ano que vem. Então, muita gente que comprou o serviço do Google Stadia porque, se você não sabe, tem uma assinatura Pro que você consegue jogar em 4K, que não sei o que, que tem o Chromecast, que tem o controle. Mano, veio simplesmente cagada, eles prometeram coisas que eles não cumpriram, tá? Então, esse negócio de passar pano, de dizer que, ai, eles tão tendo decisões difíceis, é novo, o serviço não cola. Então, se fosse assim, deixava em beta, porque, por exemplo, o xCloud da Microsoft tá em beta agora. Se eles fizerem cagada na beta, beleza, porque tá em beta, eles não tão cobrando nada, não lançou ainda. Tá em período de testes. Deveria ter deixado em testes até hoje, até a hora que tivesse pronto. Com as críticas e agora mais usuários começando a usar o Stadia, né, porque agora o serviço lançou definitivamente, ficou claro rapidamente que a qualidade visual dos jogos não está à altura de outros serviços. Isso pode ser particularmente responsável pela natureza de streaming de jogos, mas já está provado que isso simplesmente não é o caso. Mano, isso aqui é uma coisa tão bizarra, porque um dos marketings do Google em relação ao Google Stadia era dizer o quê? Você vai poder jogar em qualquer lugar, qualquer jogo, na melhor qualidade possível. Melhor que um Xbox One X, melhor que um PC, melhor que um Playstation 4 Pro. Por quê? Porque você não vai precisar ter um hardware. Hoje, pra você jogar videogame, você precisa ter uma máquina pra jogar videogame. Você precisa ter um aparelho que rode esse jogo e, às vezes, é muito caro você fazer um produto que rode 4K60. Fazer um PC 4K60 não é muito barato hoje em dia. E aí, o que o Google promete? Você vai poder rodar aqui na minha plataforma, porque o Google não precisa de um hardware, vai rolar nos servidores do Google. Esse jogo só vai mandar a empresa, né, vai mandar só a imagem do jogo pra você. E você vai rodar isso desde que você tenha uma internet decente. E o que acontece? Ele simplesmente não tá rodando bem. Tá rodando pior do que um hardware. Pior que um console. Então, qual que é o sentido de você pagar pra um serviço assim? Em sua análise, o site The Verge, que é uma mídia gringa também, conversou com a Band, que era desenvolvedora de Destiny 2, e confirmou que a versão do Stadia não é a mesma versão em 4K de outras plataformas. Em vez disso, Destiny 2 no Stadia é processado em 1080p e é aprimorado pra melhorar a qualidade. Em outras palavras, Destiny 2 atualmente nunca é reproduzido em 4K no Stadia. O que acaba sendo uma grande mentira do serviço. Então você tá me dizendo que o jogo tá rodando em 1080p, sendo que foi prometido que o jogo ia rodar 4K. Agora me diz, galera, isso aqui é ou não é uma mentira? Isso é ou não é uma enganação? Porque o Stadia está cobrando pelo serviço. Você tem que pagar pra usar o jogo em 4K. E as pessoas não recebem, cara. Isso aqui é simplesmente ridículo. Outro problema também que a gente já falou em outro vídeo, é o problema do Red Dead Redemption 2. O outro nome, outro grande nome da plataforma. O jogo também não é reproduzido em 4K verdadeiro. A Eurogamer confirmou que o jogo é renderizado em 1440p e é aumentado pra 4K em um Chromecast Ultra. Então tá tendo uma técnica aqui pra aumentar a resolução pra 4K. A diferença de qualidade também é muito óbvia quando você olha lado a lado a sua versão de 4K no Xbox One X. E mano, a gente mostrou essas imagens pra vocês em outro vídeo já do Google Stadia. E é brutal. Você tem a imagem ali da vegetação toda borrada. Você tem os personagens borrados, as texturas bizarras. Você vê um serrilhado maior. Você vê um blur na tela. A água também é diferente. Dá pra ver que o gráfico tá assim feio. Tá esquisito. Você não vê definição nas imagens. Você amplia um pouquinho. O bagulho é patético. A árvore tá toda borrada. Então a gente sabe que não é a mesma versão. Não é. Tá errado isso aqui. O Phil Harrison do Google, o cara que trabalha lá no Google e no Stadia, ele disse explicitamente que todos os jogos rodarão em 4K a 60fps. Eu tô até com o tweet dele aberto aqui. Ele disse em 8 de outubro de 2019. Tá? 8 de outubro. Faz mais de um mês. Ele falou, sim, todos os jogos do lançamento suportam 4K. Projetamos o Stadia para permitir 4K a 60fps como uma TV de largura de barras apropriadas. Queremos que todos os jogos joguem 4K a 60fps. Mas às vezes por razões artísticas, um jogo é 4K a 30fps. Enfim, ele tá aqui falando que vai rodar 4K, tá ligado? Tá falando, ó. Vai rodar 4K. Todos os jogos vão rodar 4K. Ele disse todos. Ele não disse menos Red Dead, menos Destiny 2. Ele falou todos. Então aqui tá a grande mentira do Google. Eles prometeram e não estão cumprindo. Outro tweet que é bem relevante mostrar pra vocês é o do próprio Google Stadia. Do próprio Google, da própria plataforma. Nesse tweet é perceptível eles dizendo que Red Dead Redemption 2 vai rodar no Stadia nos gloriosos detalhes 4K a 60fps. Sendo que o jogo não está rodando 4K. Tá rodando 1440p. E aí, Google? Vocês não falaram que eu vou rodar o melhor jogo possível? Por que vocês estão mentindo pros consumidores que vocês estão vendendo o serviço? O serviço não tá mais em beta. O serviço lançou. Tá? Vocês têm que parar de mentir. E pra piorar a situação do Google, sabe o que aconteceu com esse tweet do Google Stadia falando que o Red Dead ia rodar 4K? Ele foi incrivelmente removido. Ele foi deletado. Exato. Eu tô aqui no Reddit, no post do Man on Saturn. E ele disse que botou o tweet oficial. Aí você entra no link. Você vê que ele foi removido. E sorte que a galera conseguiu upar. Ele tirou um print. Porque a galera é esperta. Sabe que tem que... Dessas coisas de promessas, tem que tirar print. Porque uma hora ou outra, acontece isso e você tem a prova. E exato. Foi o que aconteceu. O tweet foi deletado. A gente tem a prova graças ao Google Gamer que salvou este print. E a matéria termina falando, né, o óbvio que desde a primeira revelação do Stadia o Google se engabou do poderoso hardware que executa o serviço e como ele pode lidar com 4K60, tá, 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 tá. Então assim, galera. O que podemos dizer sobre o lançamento de Google Stadia? É um completo fracasso. Tanto em questão de vendas. Porque a gente pega aí a questão de interesse no produto. O interesse é mais por não conhecer ainda o serviço tanto. Porque o interesse em utilizar uma internet, pelo menos aqui no Brasil, utilizar a internet pra jogar, a galera não tá muito confiante. Até porque aqui no Brasil a gente não tem uma internet tão boa. E lá fora, cara, se lá fora o serviço não tá indo bem, imagina aqui, no terceiro mundo, né. Tentando enganar o público que tá comprando, comprando achando que vai rodar em 4K e não vai. Então você tá pagando basicamente por um early access. Porque se o Google esteja rodar em 4K, vai ser daqui a bastante tempo. A gente vai ter outros serviços lançando daqui a pouco. A gente vai ter o xCloud. Eu tô ansioso pra comparar os dois serviços. Pegar o xCloud e ver como que vai rodar em relação ao Google Stadia. Porque eles sim vão ser concorrentes. Quero também ver o sistema da PlayStation. Acho que a PlayStation Now vai vir bem forte na próxima geração também. Eu quero fazer essa comparação daqui a pouco pra ver se o Google é que é o problema. Ou se o serviço mesmo, o streaming, é o grande vilão disso tudo. Se a gente tá muito à frente da tecnologia ainda. Eu, particularmente, não espero muito nos próximos anos. Eu acho que daqui uns 5, 6 anos, talvez o streaming seja o padrão. Mas por enquanto, cara, você vai trocar o seu hardware. Que, aparentemente, é mais caro do que rodar numa plataforma de streaming. Porque você só tem que pagar pelo jogo. Mas você vai perder o seu conforto de fazer milhões de coisas. Como, por exemplo, uma coisa simples que é jogar offline. Se quer essa internet, eu posso jogar offline no meu console, no meu PC. Tem público pra tudo, né? O Stadia é um serviço que é pra um público, na minha opinião, meio limitado. Quem acredita que você vai pegar o seu celular. Você vai ligar, sei lá, qualquer jogo aí. Do Google Stadia. E vai jogar com só 4G, com a só 5G. Você acha que você vai conseguir? Você acha que a sua internet vai rodar isso? É um pouco complicado, né? Ainda mais questão de Wi-Fi. Questão de conexão via não-cabo, né? Porque quando você tá conectado com o cabo, você tem uma conexão mais constante. Quando você tá na Wi-Fi, você não tem uma conexão tão constante assim. Então, cara, depende de vários fatores. O Google Stadia tá muito à frente. Eu acho que vai ser só pra daqui uns anos. Porque essas mentiras, o lançamento desastroso. Já tirou toda a minha hype que eu tinha. E agora, o que resta é a gente esperar os próximos serviços pra ver se eles vão ser melhores do que o Google, né? Mas é isso, galera. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que você acha sobre essas mentiras? O que você acha sobre o serviço? Vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando, te convido a se inscrever aqui no canal se você curte o nosso conteúdo. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, se inscreva. Ative o sininho pra receber sempre uma notificação do canal, beleza? Galera, quem falou com vocês foi o White. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.